Fala, galera do tubi! Beleza! Pega games aqui! E hoje eu tava aqui Tendo meu jogo Tendo meu jogo agora, porque não precisa de internet Eu já preciso de internet É isso, é o que eu vi aqui Olha aqui, ganhei isso Ok, você vai falar que você tava na área Não vai te pegando o Super Magico Ah, vai, vai Cara Eu tava pegando o baú do Super Magico Na área da 8 Pode vir qualquer carta do jogo Tem uma carta que eu ainda não tenho Que é o Mago de Gelo Uma Princesa O Spark, um Mineiro Ele já tem, acabei de ganhar E agora vamos tentar Com esses 29 mil aqui Tentar botar alguma carta full Nesse episódio E aí Vocês vão ver a Torre Infernal De Cabana de Goblin E a Cabaninha de Goblin Quantas Nada, quase nada, quase nada Eu tô com as bolinhas Também meu Corredor, meu gigante Principalmente minha Torre Inferno Mas no level ela evolui De 800 Torre Inferno Eu to somente Abreu o gigante aqui sem querer As pedras, por favor não Vou dar um corte, quando eu consigo 500 eu já volto. Olha, se jogar nele em um baú, eu sei que não é possível não falar de verdade, imagina se é. Eu ganhei a princesa. E o lava halt, de novo, em um baú, sozinho os dois. Vou ler nossa espelha de fogo. Eu também vou ter um nível de barajão, então eu já conquisto. O máximo de barajão é 12, e 10 barajão é 10, 10 épocas é 8, 10 de calendário é 6. Eu lembrei, eu lembrei. Nossa primeira carta full. Não. O meio da legenda é 12. O meio da legenda é 12. O meio da legenda é 12. Já que o meio da legenda é 14, e nessa organização ficou 12. Não, não. Não, não. Essa é 14, essa é 12, essa é 10, e a outra é 8. Depois disso, vamos terminar o vídeo por aqui, né? Espero que tenham gostado. Like, compartilhe e se inscreva. Tchau. 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 Tchau.